Tá me ligando de novo, cinco chamadas perdidas Tá achando que sou bom, um passatempo na sua vida Pensa que é só me ligar, falando que ainda me ama Acha que é só me chamar e volto correndo pra sua cama Sinto muito, mas não é assim que funciona É que pra você, virei agora um S.O.S. Emergência Só me procura quando está na carência Fazendo isso você tá sendo covarde É que pra você, virei agora um S.O.S. Emergência Só me procura quando está na carência Fazendo isso você tá sendo covarde Na sua agenda o meu nome é Diz que saudade Tá me ligando de novo, cinco chamadas perdidas Tá achando que sou bom, um passatempo na sua vida Pensa que é só me ligar, falando que ainda me ama Acha que é só me chamar e volto correndo pra sua cama Sinto muito, mas não é assim que funciona É que pra você, virei agora um S.O.S. Emergência Só me procura quando está na carência Fazendo isso você tá sendo covarde É que pra você, virei agora um S.O.S. Emergência Só me procura quando está na carência Fazendo isso você tá sendo covarde Na sua agenda o meu nome é Diz que saudade Na sua agenda só é Diz que saudade Estourou, hein Apaixona aí minha sanfona Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau